Adelino, bom dia. Tô fazendo esse vídeo aqui pra você notar aonde tá parando água pra caramba, tá vendo? Do lado aqui da churrasqueira, ela para todo o caminho aqui e não segue pra lá, daí tem que ficar empurrando, tá vendo? A água tá toda parada aqui. Então eu tenho que fazer a caída de cima pra baixo, tentar fazer uma caída daqui pra lá e principalmente daqui lá.